Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje a gente vai conversar sobre a medida adotada pelo Hospital Elvio Alto que garante a internação de pacientes de acordo com a identidade de gênero. Também vamos falar sobre o controle social, que é quando a própria sociedade deixa de esperar e passa a acompanhar as ações e cobrar mudanças do poder público. O Hospital Escola Doutor Elvio Alto está adotando o nome social dos pacientes em todos os registros relativos ao serviço público. Eles são direcionados para o atendimento e a internação de acordo com a identidade de gênero. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a Vanessa Almeida, que é a coordenadora do Núcleo de Unidades Assistenciais do Hospital. Seja bem-vinda ao nosso programa. Vamos conversar assim, como é que tem sido o atendimento nesse tempo aí em que essa portaria agora no início do mês começou a ser adotada? Isso, em maio. Isso mesmo, Beto. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar trazendo aqui essa medida que foi adotada pelo Hospital Elvio Alto e que é muito significativa para a sociedade como um todo. Na verdade, no ano de 2017, nós tivemos, digamos assim, um caso índice que nos provocou a discutir internamente o tema. Nós tivemos a solicitação de uma mulher trans, nossa usuária, que pediu para ser alocada ou não enfermaria de acordo com a sua identidade de gênero. E como naquele momento gerou uma certa discussão, essa solicitação, a gente viu que precisava se debruçar sobre o tema, ver todos os requisitos legais e trabalhar a nossa cultura institucional para que a gente atendesse os usuários da melhor maneira possível. Foi um caso pontual que provocou uma mudança, na verdade, mas é algo que eu acredito que já vem acontecendo desde sempre, né? Assim, esse tipo de ocorrência de homens trans e mulheres trans serem encaminhados aí de acordo com o sexo biológico. Isso. O trânsito desses usuários na unidade já existia, né? A gente não pode dizer que esse foi o primeiro caso, mas foi o primeiro caso que nos provocou a se debruçar mais sobre o tema, a estudar um pouquinho mais e ver se a gente estava realmente atendendo a todos os requisitos legais, os norteadores do SUS. Então, a gente começou a fazer um levantamento da linha do tempo do que é que já se existia colocado. Então, se a gente vê que desde 2009 a Carta de Direitos dos Usuários do SUS já colocava de que era necessário atender ao nome social dentro das instituições do SUS, a gente viu que esse passo já estava posto, mas a gente precisava continuar trabalhando essa cultura institucionalmente. E aí, a partir de 2012, a gente já teve um avanço em relação também ao SUS, porque o próprio Cadastro Nacional dos Usuários do SUS já colocava que o cartão do usuário SUS não precisava ter necessariamente o registro civil. Bastava ser feito o cadastro com o nome social. Em 2011, a Política Nacional de Atenção à População Trans colocou ainda mais detalhadamente a situação da alocação nas enfermarias de acordo com a identidade de gênero. Então, nós fomos trabalhando todos esses documentos até que chegou o momento de, agora em 2018, a gente baixar uma portaria norteando todos os servidores para essas medidas. Inclusive, que valem para os servidores e usuários, não é só para os usuários. Correto. É uma medida que pauta a ação de todos. Agora, é interessante que você fala desde 2009 que isso existe no SUS, a gente está em 2018, que é quando, de fato, se começa a colocar em prática nisso. Entra com bastante atraso, né? Sim, né? Digamos que, no mínimo... É uma mudança social, na verdade, né? Exato. Tem que mudar a cabeça das pessoas. E a gente, durante os nossos processos de discussão interna, a gente viu que também tinha alguns aspectos da individualidade de cada pessoa que freavam ou faziam com que a pessoa aceitasse melhor essa situação. Mas a gente tem que partir do pressuposto do respeito ao outro. Não nos cabe julgar, principalmente dentro de todos esses requisitos do SUS, está um trabalho, uma preocupação muito grande sobre o combate ao preconceito e à discriminação para com as pessoas, de forma que o atendimento à sua identidade de gênero é o mínimo que a gente deve fazer. Inclusive, esse tipo de tratamento, ele garante o cumprimento dos princípios do próprio SUS, né? Que é universalidade, integralidade e equidade. Resumindo em palavras bem miúdas, aí é tratar gente feito gente, com dignidade. Exatamente. E você, a partir do momento que você chega e garante essa questão da identidade de gênero, é dar acolhimento e dignidade para esse paciente. Exatamente. Vamos detalhar um pouquinho mais. A universalidade é o atendimento a todos, sem distinção de qualquer natureza, etnia, raça. A integralidade é que esse atendimento aconteça em todos os níveis de assistência. Do nível primário, do nível de atenção básica ao nível mais complexo da assistência à saúde. E se a gente coloca a questão da equidade, é que a gente tem que entender as particularidades de cada um. E trabalhar de maneira que a gente diminua as diferenças entre essas pessoas. Então, atender desigualmente aqueles, segundo as suas desigualdades, de maneira a diminuir essas diferenças. Aí agora a gente tem o Elvio Alto como uma instituição à parte, no fim das contas. Porque ela, se brincar, foi a primeira ou é uma das poucas que cumpre esse tipo de coisa. Dá para dizer que foi pioneiro ou não? Essa questão já surgiu em alguns outros momentos. Na verdade, a gente desconhece que outras instituições de saúde já estejam aplicando uma medida desta maneira. Não podemos dizer, por exemplo, das instituições em que as pessoas são alocadas em quartos particulares, porque aí não haveria uma diferença. Quartos femininos, quartos masculinos. Quando estamos falando de um ambiente de enfermaria coletiva, então a gente precisa realmente ter esse olhar mais diferenciado. E aí, dentro do Estado, nós desconhecemos que outra instituição tenha adotado uma medida equivalente e que se não adotou, que o nosso exemplo sirva para provocar essa discussão. Que a gente possa semear mais esse exemplo e atender cada vez melhor a nossa população. E cumprir o regulamento também, até porque isso está nos princípios do próprio SUS. Exatamente. Não é só o exemplo mesmo. Exatamente. É o exemplo de que a gente está fazendo o que se manda. Que a gente cumpra o que está determinado, orientado, sugerido. Temos também um decreto federal de 2016 que também norteava a mesma questão dentro do âmbito das administrações públicas federais, autarquias, fundações. Então, regimento, regulamento, a gente tem bastante. O que estava faltando talvez seja realmente o efetivo cumprimento. Eu vou querer a sua opinião. É importante que isso seja estendido às unidades de saúde? O que você acha? Sim, bastante, Beto. Acho que essa questão precisa ser cada vez mais discutida para a gente tirar aquela poeirinha que ainda faz com que algumas pessoas tenham alguma resistência. Esse é um movimento social necessário. A gente precisa entender que o outro tem a sua identidade e não nos cabe aceitá-la ou não. Nós temos realmente que respeitá-la. E respeitar é diferente de tolerar. Tolerar é quando, apesar de não concordar com você, eu tolero que você exista. Mas não se trata disso. É respeitar a pessoa na sua individualidade, dentro de todos os seus coletivos direitos e deveres. Pois é. No início da conversa da gente, eu falei sobre mudança social, mudar o pensamento das pessoas. De repente, cumprir esse regulamento é um primeiro passo para que isso, de fato, comece a se tornar uma coisa mais natural. Aí eu lhe pergunto como é que funciona agora, como é que é lá na Uncisal? A pessoa chega lá... Não, Uncisal não, perdão. Como é que é lá no Elvio Alto? A pessoa chega lá, de acordo com a identidade, solicita, precisa comprovar, como é que faz? Então, na Uncisal também, retomando esse ponto aí... Porque a portaria vale para tudo, né? Isso, isso. E a Uncisal já tem uma portaria quanto ao nome social, né? Dentro do seu ambiente acadêmico como um todo, inclusive, os certificados podem todos sair com o nome social, que é o nome como a pessoa se apresenta à sociedade. Que isso, assim, abrindo até um parênteses na nossa conversa em relação ao atendimento do Elvio Alto, é uma coisa muito bacana. O FAL também faz isso. E é também uma forma de inclusão. E a pessoa se sentir pertencente, de acordo com a maneira como ela se identifica. Sim, porque a identidade é como a pessoa se reconhece e como ela se apresenta à sociedade. Quem sou eu para julgar como ela deve ou não se apresentar? De fato, ainda existe muita dúvida sobre gênero, identidade de gênero, sexualidade, sexo biológico. As pessoas ainda misturam muito isso, né? Isso. Então, dentro do meu conhecimento, vamos tentar discutir aqui um pouquinho isso. A identidade de gênero, ela não está correlacionada ao sexo biológico. É como a pessoa se reconhece e como a pessoa se apresenta, independente do seu sexo biológico. Independente do seu registro civil. Até dentro do STF, a gente viu bem recentemente essa discussão, a pessoa já pode fazer a mudança do seu registro civil, do sexo, do seu nome, independente do processo de cirurgia de mudança de sexo, né? Popularmente conhecido. Exato, a identidade está aqui. Exatamente, exatamente. Você colocou agora realmente a melhor medida que a gente tem que entender. É isso, é como a pessoa se vê, é como a pessoa se apresenta, é como a pessoa vive dentro do seu contexto social. E a gente tem que realmente atender. Se a gente passa a entender que a enfermidade, né? Os nossos usuários chegam lá porque estão acometidos por alguma enfermidade e que precisam de algum tratamento daquela equipe específica. Se a enfermidade tem um aspecto orgânico, psíquico e social, se a gente consegue atender essa pessoa dentro das suas particularidades, esse processo de recuperação da enfermidade também fica mais positivado. A pessoa consegue se recuperar melhor porque ela é respeitada no mínimo, que é a sua identidade. É um processo de acolhimento que ajuda também na recuperação, no fim das contas, né? Com certeza. Já se tem casos que mostrem isso lá nesse tempinho aí? Na verdade, o caso bem recente que a gente teve, que até nas reportagens que saíram na mídia, teve um depoimento de uma das nossas usuárias e ela colocou que ficou muito feliz de ser o primeiro lugar onde ela sequer pediu para ir para a enfermaria de acordo com a sua identidade de gênero. Esse foi um processo mais natural. E eu acredito que isso foi fruto dessas discussões internas que nós tivemos ao longo desse último ano. Agora, Vanessa, a gente sabe que, como eu falei, é um processo de mudança e é gradativo. Se encontra resistência em relação aos pacientes ou aos servidores? A gente está preparado para trabalhar essas resistências. Tanto que, quando a gente começou a discutir o tema, a gente foi entendendo quais eram esses focos de resistência e conseguindo articular uma rede de resolução, digamos assim, para eles. Até essa própria pessoa mesmo, ou pessoa trans que vai para a enfermaria de acordo com a identidade de gênero, ela pode sofrer preconceito dos outros pacientes ou dos enfermeiros que podem não querer, não aceitar. Existe essa possibilidade. Então, tem trabalho que pode ser desenvolvido em relação a isso? Sim, isso pode ocorrer, mas de maneira, assim, muito satisfatória, não ocorreu em uma condição grave, digamos assim, até o momento. Mas nós temos a equipe, tanto o serviço social preparado para fazer uma intermediação nesse caso, como a equipe de psicologia também, para trabalhar mais, entender o que é que está por trás dessas aparentes resistências e, se for o caso, se houver realmente uma divergência incompatível de convivência como por qualquer outra natureza, a gente vai alocar as pessoas nos ambientes em que elas se sentirem melhor. Então, só para a gente arrematar a nossa conversa, a pessoa chega lá no hospital e ela solicita. Pode solicitar, mas no último caso nem foi necessário. Perfeito. Ok, então, Vanessa, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, Beto. Bom, no próximo bloco a gente vai falar sobre controle social. Você já ouviu falar desse termo? Até já.